Torte. Boa tarde, faltam mais de 60 dias para começar o Paulistão. O caçula Monte Azul Paulista sai na frente e demonstra mais uma vez que é um clube organizado. A diretoria anunciou um pacote de 15 jogadores para a temporada 2010. Teve até plateia, olhares curiosos. No ninho do azulão, a turma da obra parou para ver a chegada dos reforços, alguns já conhecidos. A gente fez um excelente trabalho, então está juntando novos jogadores nesse intuito de formar uma nova família para fazermos um bom campeonato da Série A1. Destaque para as novas contratações. O meio campista Rafael Hueta veio do Figueirense. A gente está aqui para poder ajudar o grupo, ajudar a cidade, ajudar a equipe do Monte Azul. Então é um espírito competitivo e com muita vontade de poder ajudar e alcançar os objetivos do clube. O atacante Fabrício estava no Hanover da Alemanha e foi contratado só para disputar o Paulista. O pensamento agora é trabalhar em primeiro lugar, mas o clube vem de uma crescente aí. Subiu agora para a Série A e vamos continuar o trabalho para que possamos conseguir as vitórias e sair bem aqui no campeonato paulista. Quem também assinou o contrato por seis meses com o clube foi Ávalos. O zagueiro de 31 anos já faturou o Paulistão duas vezes seguidas, em 2006 e 2007, quando defendia o Santos. Eu chego bem motivado, feliz também pelo convite de um projeto novo, com grande ambição e com promessas boas de fazer um bom campeonato. Aqui no Atlético Monte Azul, os trabalhos para o campeonato paulista do ano que vem começam bem antes. Segundo a comissão técnica, essa pré-temporada é fundamental para as intenções do time se manter na primeira divisão. Pelo planejamento nosso a gente tinha que começar antes, pelas dificuldades que seriam encontradas, para a gente tentar na parte física e técnica dar um passo na frente dos adversários e conseguir os resultados que para o final do campeonato são mais difíceis. Eu acho que é importante uma pré-temporada para que você dê um suporte necessário, principalmente na parte física, para o grupo suportar a carga de jogos durante a competição. A estreia acontece no dia 17 de janeiro. O adversário é nada mais, nada menos do que o Corinthians. A torcida está, vamos dizer assim, em meio confiante. Ah, eu acho que vai, não sei, né? Vamos ver o jogador que se contratou, né? Vamos ver se dá para fazer um campeonato bom, né? É, seu Amandinho. É o Corinthians, né? Que também está no coração de alguns torcedores do Azulão. Não é mesmo, Paulo? Para quem você vai torcer, hein? Ah, eu vou ficar em cima do muro. Sou corintiano. Torço pelo empate. Tchau, tchau.